Bom, vamos continuar então a explicação do texto do Sertor. Vamos para a fase 2 da operação historiográfica, uma prática. Assim, o lugar que você ocupa nessa produção do conhecimento histórico vai te dar a prática, ou seja, vai te assujeitar para uma prática. O Sertor vai dizer que é esse lugar que vai dar para você se você acha que história é literatura ou é ciência. O procedimento, quem vai estar te formatando para fazê-lo, é o lugar. Então, a partir desse lugar, você vai aprender técnicas, reflexões, conceitos, referencial teórico e metodológico para ir para a prática, ou seja, ir ao arquivo. A história é um conhecimento empírico, inacabado, sempre aberto, que é feito a partir das ruínas, dos vestígios desse passado, que é o morto, que não existe mais. Onde estão esses vestígios? Até então, no arquivo. Claro que hoje você vai compreender arquivo não só como local físico, onde os documentos estão guardados, porque nós temos locais virtuais, nós temos a internet e esses acervos disponibilizados lá, às vezes acervos que estão reproduzidos lá e também são guardados materialmente em instituições, às vezes acervos que só estão na internet. Se você vai pesquisar blogs, sites, redes sociais, tudo isso é fonte para o historiador. Só que nós trabalhamos sempre com esse morto, com o que não existe mais. Ou seja, o arquivo é essa memória. O Paul Ricard, no Memória, História e Esquecimento, ele vai dizer que a memória é o que garante que alguma coisa aconteceu. Quer dizer, a memória é a nossa fonte, é o nosso documento. compreendendo assim, memória, uma pessoa que é entrevistada, uma ata de reunião de câmara de vereadores, um vídeo, um filme postado na internet, todas essas ruínas, todos esses vestígios são as nossas fontes, os nossos documentos. É uma visão ampla de documento. É uma visão que a gente deve também ao febre, né? Tudo que representou o ser humano, que é feito pelo ser humano, que sobrou da presença humana, que foi alterado pela presença humana, tudo isso é fonte para um historiador. O que a gente tem que pensar? Um primeiro ponto sobre essas fontes, esses arquivos, né? Essa memória de vestígios e fragmentos. Eles são, de priori, um elemento natural que foi artificializado. Um papel, um silício, um acervo documental, tudo isso foi produzido a partir de elementos da natureza. Então, o ser humano parte da natureza, artificializa essa natureza e produz resíduos que são as nossas fontes, né? Que é essa fonte que vem sempre da atividade humana, de produzi-la, de marcá-la, de esquecê-la, né? Assim, esses vestígios, né? Além de ser artificializados pela atividade humana dentro da natureza, eles já vão ser uma segunda vez artificializados que nós vamos transformá-los em documentos históricos. Então, vamos dizer, uma cadeira, né? A cadeira, essa aqui é de madeira, ela já foi uma árvore, né? Então, a natureza, a árvore, foi transformada em cadeira e agora essa cadeira foi usada e ela sobrou, né? Ela é representante de um período estético importante, vai para o museu. ou então vai ser parte de uma fonte de cultura material sobre como eram as habitações humanas ao início do século XXI. Veja, duas vezes artificializadas, de árvore em cadeira, de cadeira em fonte sobre o passado histórico, documento histórico. Então, a gente tem que ver sempre que é esse processo que envolve a nossa abordagem do documento. A gente vai no arquivo histórico, vamos pegar uma coisa mais palpável, a gente vai pesquisar os processos crimes dos anos 30 para ver o papel das mulheres como testemunha. Aquele processo crime não foi feito para mostrar o papel das mulheres como testemunha, foi feito como um dispositivo do poder judiciário para condenar alguém ou inocentar alguém. Essa é a primeira artificialidade. Então, papel, celulose, árvore, foi transformado em processo para condenar alguém ou inocentar alguém, certo? Um dispositivo do aparelho judiciário. Agora, ele está guardado no arquivo histórico porque alguém, uma sociedade, concordou que aquilo deveria ser preservado para ser fonte histórica no futuro, vai lá o historiador, recorta uma problemática, a questão das mulheres no processo, que não era previsto quando ele foi feito. É uma segunda artificialização daquele documento, daquele vestígio. Entenderam? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que colocar. É uma sociedade que transforma o natural em utilitário e um historiador que transforma aquele utilitário num outro recorte para virar documento histórico. É esse o debate que ele faz logo no início da etapa 2 da operação historiográfica, para compreender que o passado nunca é dado. O passado, ele é um morto que deixou vestígios que vão sendo artificializados, transformados em documentos pela nossa problemática, pelo nosso procedimento. Assim, ele vai para a etapa 2, o estabelecimento... Etapa 2 não, ponto 2 da etapa 2, página 81, o estabelecimento das fontes e a redistribuição do espaço. Vou ler aqui a primeira parte dessa fala. Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. E essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever, fotografar esses objetos, mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Vejam, você tem uma panela de cozinha. Se você está trabalhando com história da alimentação, você vai recortar essa panela da cozinha e vai transformar do uso cotidiano para fazer alimentos e vai transformar ela num documento da história da alimentação no Paraná. Vocês foram alunos da Nelly, você sabe. A Nelly, no mestrado, trabalhou com as bodegas. Ela transformou o livrinho do pendura, que os clientes penduravam as suas compras, em fonte histórica. Aquilo era uma fonte histórica? Não. Primeiro aquilo era a celulose, virou caderneta já numa sociedade que artificializa a natureza, que produz cultura. E a partir daquela cultura, que era anotar a dívida dos clientes da bodega, agora vira fonte histórica para uma historiadora da alimentação, como a Nelly, pesquisar quais eram os hábitos alimentares daquelas comunidades de Irati, lá no início do século XX. Percebe o que se comia, quando se comia, quem comprava, quanto custava. Toda uma história da alimentação é feita a partir da cadernetinha do pendura dos bodegueiros do início do século XX. Então, vejam, é uma redistribuição. O bodegueiro escreveu aquilo para ser fonte histórica? Não. Mas a gente transforma, porque é o vestígio, é a ruína daquele passado que não existe mais. Assim, nós transformamos em documentos objetos distribuídos de outra maneira. Por isso que nós produzimos documentos. Eles eram outra coisa. Nós é que percebemos, ao isolá-los, separá-los, recortá-los dentro da nossa problemática, que aquilo, então, é um documento histórico. Claro, já falei. Só por ele já estar num arquivo, só pelo caso da Nelly, ela pesquisou arquivos familiares. Só por aquela família ter guardado o caderninho, já é uma indicação do valor, da ideia de preservar para o futuro. Já está falando da sociedade. É totalmente diferente de um colecionador, que se preocupa com a raridade. Nós não. Nós reestabelecemos esses objetos, que para o colecionador vai valer para o óleo, é raro. Para nós, nós podemos trabalhar em séries. Nós podemos trabalhar... São fragmentos que nós vamos recortar dentro dos nossos procedimentos. Assim, a gente já falou que a gente vai, então, estabelecer as fontes. É a famosa heurística. A gente tem que localizar essas fontes, organizá-las, recortá-las dentro da nossa problemática. Eu vou ler mais um pedaço, na página 83. Um trabalho é científico quando opera uma redistribuição do espaço e consiste, primordialmente, em se dar um lugar pelo estabelecimento das fontes, quer dizer, por uma ação instauradora e técnicas transformadoras. Aí, depois de estabelecer as fontes, nós vamos fichá-las, de acordo com a nossa problemática. Nós vamos... Ah, eu tenho que falar um pouquinho no fichamento, né? Outra coisa que é importante que ele fala aqui nessa página 83, então, que o arquivo é sempre mutante, porque o arquivo é sempre uma decisão histórica de preservar determinadas memórias, determinados ruídos. Tá, foi. Aí, nós vamos fichar essas fontes, nós vamos fotografar, nós vamos gravar a entrevista dentro dos procedimentos que nós aprendemos no nosso lugar de como tratar esse processo de redistribuição das fontes e agora nós vamos pensá-las a partir de modelos ou de desvios. A gente já viu isso com o Ginsberg na microhistória italiana. Essas fontes vão nos fornecer tanto movimentos gerais, quanto séries, como a gente viu no Ginsberg, como a gente viu no Foucault, como a gente já viu no Zanár, como também desvios. Quer dizer, nós vamos trabalhar com o famoso jogo de escalas, o que está acontecendo numa escala macro, o que está acontecendo na escala micro. A gente vai trabalhar com a série, com o movimento social, ou a gente vai trabalhar com o desvio individual. A gente vai trabalhar com unidades grandes ou pequenas. Tudo isso a gente vai fazer a partir da nossa perspectiva presente. E aí, esse presente, então, é que vai trabalhar com essas ruínas do passado. Ele vai apontar logo em seguida a importância do computador. Na época que ele está escrevendo, a gente ainda tem a história quantitativa forte, a história demográfica. Mas é muito importante essa ideia de olhar os grandes movimentos, mas olhar também as margens, fazer aparecer as permanências e as descontinuidades. Esses movimentos são muito importantes na análise da documentação e nós vamos desenvolvê-los a partir desse processo que a gente sofreu de aprendê-los dentro do nosso processo de formatação como historiadores. Assim, a história não é mais uma ontologia, ele vai dizer já na página 88. A gente não fornece mais sentido. Nós, sim, trabalhamos atualmente muito mais com a percepção da diferença. O Benjamin, que esse ano a gente vai fechar a disciplina com ele, ele diz exatamente isso, que a nossa vontade de história é exatamente quando a gente percebe que o que era até ontem não é mais. É exatamente essa sensação da diferença entre o vivo e o morto que faz a gente querer trabalhar com história. Então, é isso mesmo, essa percepção no presente de que algo que era já não é mais. Outra coisa que ele destaca nessa parte dos procedimentos, do dois, é a ideia de que a história pega instrumentos emprestados. Por exemplo, se eu vou trabalhar com história ambiental, eu posso ir lá e pegar metodologias de abordagem das fontes, da agronomia, da biologia. Se eu vou trabalhar com história econômica, eu posso pegar procedimentos da própria economia, da geografia. No meu caso, se eu vou trabalhar com história das doenças, eu vou lá na saúde pública e pego conceitos, reflexões problemáticas. História agrária, mesma coisa. Na história agrária, se você vai ver conflitos de terra, o pessoal pega questões lá do judiciário, do saber jurídico, para analisar a formação do processo. A história, ela caça pelo interstício das outras conhecimentos. A gente pega emprestado. A gente acabou de ver nos análises, na segunda geração, a história pegando os procedimentos da demografia, da estatística, para trabalhar com as fontes seriais. Isso é muito legal. A história pode sim e deve pegar instrumentos emprestados das outras áreas de conhecimento. Porque, como diz nosso Paul Vaini, nosso amigo Paul Vaini, amigo que acertou, como eu já disse, quem trabalha com leis é a física. Nós trabalhamos com o fato. E o fato é resultado desse procedimento da operação historiográfica. Ele vai dizer, o fato é essa diferença presente e passado. É uma relação. E o acontecimento é o corte, o recorte que a gente faz na nossa documentação. Essa questão da variação de escala, da variação de níveis, a variação de dimensões, se a nossa pergunta vai ser mais de história econômica, de história social, história cultural, história política. Veja, isso tudo, esses regimes, essas normas, ele vai lembrar que nós aprendemos com o Foucault, né? O Foucault mostrou como que os paradigmas articulam problemas de pesquisa. Então, qual é o presente, qual é a pergunta do nosso presente? É ela que vai articular a nossa abordagem às fontes. E, em relação às outras ciências, a história tem sempre essa função crítica, né? Inclusive sobre si mesma, né? A história, o Boa Ventura Santos, ele vai dizer isso, né? No Religação do Saber, que quando teve a crise dos paradigmas, lá no final dos anos 80, do século XX, ele vai dizer, olha, as ciências humanas entraram em crise porque elas tiveram que se epistemologizar, pensar o que nós estamos produzindo, o que é o nosso referencial teórico, quais são as nossas metodologias. A história passou de forma mais suave por essa crise porque o que é ser historiador? É estar constantemente se auto-epistemologizando. Isso é do Boa Ventura de Souza Santos, né? A história sempre pensa os seus procedimentos, sempre discute o que ela faz. Por isso que, para a gente, foi mais fácil esse processo de auto-epistemologizar e sair da crise dos paradigmas. Bom, três aspectos que ele ainda aponta, né? Sobre a produção do conhecimento histórico aqui. A história vê a regra e vê as exceções, né? Ambas. A gente vê a particularidade e as relações com a generalidade. Acabamos de discutir isso na microfísica, na microhistória italiana, né? E a gente também vê, né? A gente não trabalha mais com a evolução. A gente faz a crítica ao pensamento da temporalidade progressiva, né? A gente faz a crítica ao progresso, a crítica à evolução. A gente consegue ver o desvio e a continuidade, a permanência e a ruptura, né? Bom, é disso que ele vai discutir. Sempre nessa dialética presente, sempre um encenando o outro. Isso é ótimo, né? A gente encena o passado no presente. A gente representa uma diferença. Ele vai dizer na página 93 que a gente introduz a ausência e a falta, né? Esse distanciamento, esse outro irredutível que é o passado, o morto, né? É esse trazer, né? Desse passado para o futuro, né? O futuro possível, o futuro que nós estamos, que é o nosso presente. Bom, indo para a fase 3, ainda no mesmo vídeo, que eu acho que dá tempo. E a última etapa da operação historiográfica é uma escrita, né? Ou seja, é a representação, né? A representação histórica, a representação historiadora, como fala o nosso amigo Riquera a partir dessa escrita do Sertô, é diferente da representação literária. Por quê? Porque nós temos um lugar social diferente. Você quer imaginar, você vai comprar um livro de literatura. Atualmente tem muito romance histórico, né? Eu lembrei da Casa das Sete Mulheres, né? Quer dizer, é aquela ideia de um fundo da narrativa histórico e aí personagens e acontecimentos ficcionais, né? Inventados, imaginários. Quando você vai comprar um livro de história, quando você vai fazer um curso de história, você não quer a ficção e a imaginação. Você quer a realidade. Você quer o passado tal como aconteceu. Não, você quer a verdade sobre o passado. A verdade possível nesse nosso presente, né? Que é o futuro possível daquele passado. Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre essa representação que a história faz sobre o passado, o Ernst Kassiher, que eu gosto muito, né? O filósofo já falecido em 1944, ele falava que a história é uma tradução. Veja, se você lê Shakespeare em português, você mais ou menos sabe o que aconteceu em Hamlet, né? Não termina o Hamlet em português, o Hamlet vivo, alguém vivo, né? Morre todo mundo naquela tragédia. A história do Hamlet, né? A narrativa dos conflitos do Hamlet, do pai, do tio, da mãe, né? Da Ofélia, do ser ou não ser, tá tudo lá, né? Quer dizer, é Hamlet de Shakespeare traduzido em português. Só que Shakespeare não escreveu em português, escreveu em inglês. E aí você vê na tradução, por exemplo, vou pegar, tem uma tradução da Bárbara Leodora, ela tenta preservar, que é uma tradutora famosa, já falecida também do Shakespeare no Brasil, ela tenta preservar a poética, né? Da escrita do Shakespeare. Já tem outros tradutores que vão tentar atualizar, usar mais termos, aproximar o Shakespeare da vida da sociedade contemporânea. Então, em vez de tentar preservar a poética, tenta atualizar um pouco os termos para o português contemporâneo. São duas opções de tradução. Qual que é melhor? Nenhuma delas. As duas são importantes e as duas pegam duas questões essenciais do original do Shakespeare. Um pega a poética e o outro pega o sucesso, a quantidade de leitores e público no teatro que o Shakespeare tinha, essa coisa do sucesso com o público. Um tenta aproximar do público para ter mais leitores, como o Shakespeare tinha, outro tenta manter a poética, como o Shakespeare tinha. São duas tradições diferentes, complementares, e contam a mesma história lá. Em nenhuma, o Hamlet vai sair vivo dessa, entendeu? Ou vai ser uma pessoa sem dúvidas se deve agir ou não. Certo? O Kassirer diz que é isso que é a produção do conhecimento histórico. A história é um conhecimento verdadeiro sobre o passado, mas não é que ela seja o passado tal como aconteceu. Do mesmo jeito que nenhuma das duas traduções do Shakespeare, apesar de contarem a historinha do Hamlet, igualzinho como o Shakespeare escreveu, tem perguntas diferentes, presentes diferentes, e isso interfere. As duas são importantes, as duas são válidas, as duas são fiéis ao original, mas as duas abordam problemáticas diferentes. Pronto. E olha, fiz para explicar a cientificidade e o estatuto de verdade da produção do historiador, da história escrita pelos historiadores, uma comparação com a literatura, mas não é minha, é do Ernest Kassirer. E aí, então, o que você vê? O Artog, estou puxando agora o pessoal do século XXI, ele vai dizer, já falei no vídeo anterior, ele vai dizer que o historiador é preso à fonte. A verdade histórica, ela é a partir do teu lugar, que te ensinou os procedimentos, te subjetivou como historiador, que é alguém preocupado com a construção de conhecimento verdadeiro sobre o passado. com os seus procedimentos, né? E você, aí vai estar preso ao arquivo, que são as fontes, que são as ruínas. A fonte, a ruína, o documento, ele não vai te dizer o que você deve escrever, mas ele vai te proibir dizer determinadas coisas. Então, se a fonte do tradutor de Shakespeare é o original, o Hamlet original do Shakespeare, ele vai te proibir dizer que o Hamlet sobreviveu a essa tragédia, porque ele não sobreviveu. Mas ele não vai dizer se a tua tradução vai ser mais para o lado da poética ou mais para o lado do coloquial. Isso é uma opção do tradutor. Mesma coisa o historiador. A fonte vai te proibir dizer, como eu falei na aula passada, que Hitler era amigo dos alemães judeus, que auxiliou eles a permanecerem vivos na Segunda Guerra Mundial. Ela te proíbe isso. Ela vai dizer que ele matou as populações judaicas, homoafetivas, portadores de sofrimento mental, portadores de necessidades especiais. Ele exterminou essas populações como projeto do seu governo. Então, vai te proibir dizer isso. Agora, se você vai olhar mais a economia, mais a cultura, mais a parte bélica da guerra, isso é contigo. Então, as nossas práticas controlam a nossa escrita. E, entre essas práticas, o arquivo, a fonte, o documento. Porém, o tópico, na página 94, ele vai falar que a fase 3, a narrativa, é uma inversão escriturística ou uma versão escriturária, dependendo da tradução do ser topo. O que que é isso? As fontes são fragmentadas. Quando você vai preparar uma aula, você lê um monte de autor diferente, consulta a postila, consulta a site e monta a tua aula. Ou seja, aquele fragmento todo que você consultou, lê um pedaço cá, um pedaço lá, vai virar uma aula com início, meio e fim. Ou seja, você inverte. Mesma coisa no arquivo. Você vai consultar processo crime, jornal, ata de reunião e daquele monte de documento fragmentado e recortado com a tua problemática, você vai construir uma narrativa com início, meio e fim para o teu aluno leitor. Com inteligibilidade. Essa é a inversão. Você transforma o que é fragmentado em algo inteligível e narrativo. Você transforma algo que é infinito, as fontes, em algo com início, meio e fim, que é o teu recorte. Certo? Então, é essa inversão que você faz quando você passa da prática de pesquisa, da prática de elaboração da tua aula para a tua aula, a tua escrita. A pesquisa seria interminável, as fontes são intermináveis, mas você precisa construir um texto com início, meio e fim, uma aula com início, meio e fim. A pesquisa, ela é serva, não, a servidão da pesquisa é o discurso, ou seja, a pesquisa, ela vai servir a tua aula, a tua escrita, a tua lição de história, ou seja, você de algo lacunar vai transformar numa narrativa com sentido, mas as práticas, as fontes, controlam as possibilidades da tua escrita. como eu já falei antes com o exemplo do Artog. Bom, e aí ele vai perguntar o que o historiador fabrica quando está escrevendo, quando está se transformando no escritor. Primeiro, uma cronologia ou a lei mascarada, ou seja, você vai dar uma ordem cronológica, você vai ter que dar um tempo para as coisas, você vai transformar numa narrativa onde algo vai virar passado, algo vai ser presente, você vai fazer essa síntese, através do teu recorte. O presente vai ser o término do percurso da tua narrativa, da tua aula. Vejam, mas de verdade você partiu do presente porque você está preso no lugar e o teu lugar é no presente, mas agora na narrativa você vai iniciar com um passado mais longe e aí você vai vir até o presente. Mas esse passado que você vai iniciar é uma seleção tua. Vejam, na página 98 ele faz ali uma cronologia, você vai estipular o zero da onde você vai começar a narrativa que vai terminar aí no teu presente. Então você também está invertendo aí, você partiu de verdade do presente que levantou o teu problema de pesquisa, mas agora na narrativa você vai começar do passado até o presente. Ele vai dizer o lugar de produção então vira o lugar produzido pelo texto, o lugar de produção, o presente, vai virar o lugar de chegada do texto. E o início? O início é você que vai estipular, por exemplo, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado. O problema da lepra, todo mundo sempre começa dizendo isso, eu sou totalmente contra, você pode ir lá na Grécia Antiga, que tem os textos clássicos lá em que a lepra é referida. Você pode ir na Bíblia que a lepra é referida, mas eu não me interessava essa lepra, eu queria analisar o processo de profilaxia da lepra no Paraná no início do século XX. Então, quando eu iniciei na Bíblia, nos textos da Antiguidade Clássica, não, iniciei num documento do final de 19, se não me engano, de 1897, enviado pelo governo do Estado para a Prefeitura de Guarapuava, pedindo que fossem relatados todos os médicos, dentistas e tem outro pessoal que faz operação e cirurgiões da cidade de Guarapuava, do município de Guarapuava, atuantes do município de Guarapuava, profissionais ou não. Quer dizer, vejam, eu escolhi esse documento para iniciar, então, iniciei a pesquisa, a narrativa, a pesquisa, eu fui muito mais longe, mas a narrativa da pesquisa em 1897 para mostrar como, em 1897, o governo do Estado ainda aceitava como médico, cirurgião ou dentista pessoas com formação ou pessoas que aprenderam na prática o seu ofício. Não precisava ter uma formação educacional do ofício. Então, nesse primeiro documento que eu encontrei da questão da atuação como um profissional sanador, curador, para frente eu fui mostrando, então, como a lepra que era também nesse período um assunto de caridade vai virando um assunto de governo, de Estado e da medicina. Como a medicina vai chegando para o lado da caridade cristã. Eu que estipulei, porque esse conflito entre a caridade cristã e a medicina, já vinha há muito tempo. Eu podia pegar desde o século XIX, mas eu estabeleci o zero em 1897. então, é o início, o zero do tempo da tua narrativa é você a partir da tua pesquisa. Claro, você vai justificar tanto na tua aula quanto no teu texto por que você escolheu esse zero, ou seja, esse início. Ele usa como exemplo a questão da Odisseia, ninguém sabe sozinho quem é seu pai. Se alguém não começar a te contar a história da tua família, você não nasce sabendo quem é o pai. assim, o relato histórico é um trabalho, ele não é uma origem, ele não conta a origem memorável, não, é um trabalho de seleção e de estabelecimento do início da narrativa. E nessa narrativa, já falamos, você vai dobrar o tempo, porque você vai fazer esse leitor encontrar com alguém que se não fosse o teu trabalho como historiador, esse leitor-aluno, esse aluno, não vai saber que, vamos pegar alguém, não vai saber que, sei lá, que o Jânio Quadros existiu, e como ele ajudou a construir uma crise nesse país que vai acabar no golpe militar de 1964, se você não falar. Jânio Quadros morreu, ninguém mais lembra dele. Se não é o historiador explicar ao governo Jânio Quadros e a renúncia e a crise que isso gerou, o leitor-aluno atual não vai saber, ou seja, você vai promover o encontro do teu aluno-leitor do início da segunda década do século XXI com um presidente esquecido lá de meados do século XX. Esse encontro, essa reunião do contraditório é o que o nosso trabalho faz. E aí ele vai falar da construção desdobrada. Página 100 tem a famosa tabelinha em que ele explica as características da narração da literatura, as características do discurso histórico e a característica do discurso lógico. Então, o discurso lógico é o discurso da ciência. Então, vamos ver isso. Ah, eu vou ter que fazer mais um vídeo, gente, da tabelinha, porque, olha, já está com 32. Eu vou parar esse vídeo, vou postar e vou explicar a tabelinha no início do vídeo 3, vai ser útil.